Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Máxima. Você provavelmente conhece aí o Homem de Ferro das telas do cinema, certo? Tony Stark não tem superpoderes, mas possui aí características que o transformam em um super-herói. E se você colocar em prática aí essas lições, pode se tornar aí um super-empreendedor. Já pensou? 4 lições de empreendedorismo de Tony Stark Número 1. Estratégia Tony Stark calcula aí muito bem todas as possibilidades de ação, tornando aí mais assertiva a tomada de decisão. Ele desenvolve aí suas armaduras, sempre tentando antecipar as ameaças, os perigos que ele pode vir a enfrentar. Isso funciona também para o seu negócio, onde as estratégias e a antecipação dos movimentos do mercado podem ser cruciais para o seu crescimento. Vem cá. Tenho medo não. Isso demais. Número 2. Inovação A capacidade de inovar e criar novas soluções para problemas, fazem do Tony Stark o personagem mais inovador da Marvel. Bicho, todo problema que aparece, ele tenta resolver com muita empolgação e criatividade. Lembrando que inovar não é criar algo do zero, mas sim uma forma criativa e eficiente de resolver problemas. Número 3. Marketing pessoal Bom, nesse assunto aqui eu acho que Tony Stark dispensa aí comentários, né? A forma como ele se apresenta, a segurança aí que ele tem na sua fala, nos seus argumentos, o torna uma pessoa extremamente confiável. A sua capacidade de promover suas ideias e a sua imagem é uma característica que todo empreendedor precisa saber utilizar. Número 4. Saber onde errou Bom, não só saber onde errou, mas reconhecer que errou o torna aí mais admirável perante as pessoas. O Tony Stark é extremamente empenhado em seus projetos e reconhecer seus erros facilita na continuidade para chegar aos acertos. Finalmente alguém fala minha língua. Foi isso que aconteceu? A sua persistência como empreendedor vale mais quando você admite aí os seus erros, para que você possa continuar evoluindo sem repeti-lo. Bom, eu espero que essas lições te ajudem aí na sua vida de empreendedor, que você tenha aí tanto sucesso quanto as indústrias Stark. E não se esqueça aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!